Hoje na nossa aula sobre benefício de prestação continuada para pessoa em situação de rua. Hoje nós vamos falar sobre a população em situação de rua e vamos falar também do benefício de prestação continuada para pessoas que estejam em situação de rua, como que isso se dá, como que acontece. Mas antes, porém, precisamos entender sobre quem é esta população em situação de rua, por que de fato isso acontece. Nós vamos contextualizar a respeito da população em situação de rua para que a gente possa depois entrar de fato no assunto que nos trouxe aqui sobre o benefício de prestação continuada. Então, a população de rua, gente, é um fenômeno, uma situação que é histórica, sempre aconteceu, sempre existiu, desde sempre existe pessoas em situação de rua, existe até hoje, sempre existiu, existe, provavelmente continuará existindo. Essa é uma população também que vem crescendo muito, principalmente no pós-pandemia, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E embora existam muitas políticas públicas voltadas para esse público, para que pelo menos se minimize essa situação dessas pessoas, dessa população que está em situação de rua. Ainda que existam essas políticas públicas em muitos municípios, existem várias formas de amenizar essa situação, nós ainda estamos bem longe dessa meta, estamos longe de minimizar essa situação desta população. Em todas as cidades que nós vamos, em todos os lugares que a gente está, sempre tem uma parte da população em situação de rua, principalmente nas grandes metrópoles, né, cidades menores, um pouco mais difícil de ver, mas acontece, tem sim, mas é um fenômeno histórico, né, isso já é desde sempre que existe essa população, por várias situações, que eu vou trazer algumas delas aqui para vocês ao longo desta aula. O decreto, gente, anotem aí, tá? O decreto 7053 de 2009, decreto 7053 de 2009, ele institui a política nacional para a população em situação de rua, tá? Então existe um decreto que institui uma política nacional para a população em situação de rua, que é o termo que nós temos que utilizar, gente, pessoa em situação de rua ou população em situação de rua. Por muito tempo, esse público, né, essas pessoas foram chamados de mendigos, moradores de rua, andarilhos, e esses termos, eles foram atualizados, eles estão em desuso, ou seja, ele está atualizado para pessoa em situação de rua, por quê? Esses termos de mendigos, moradores de rua, andarilhos, são termos que são discriminatórios, são pejorativos, então a gente tem que referir-se a essas pessoas apenas como uma pessoa em situação de rua, porque de fato é justamente a situação em que ela se encontra nesse momento. Isso pode ser superado, né, então é uma situação que ela está passando, e isso pode vir a ser superado por meio de várias ações que nós vamos falar aqui ao longo da aula, inclusive a respeito do BPC. A pessoa com deficiência que está em situação de rua e ela consegue um BPC, ela pode superar essa situação de condição de estar na rua, tá? Muitas vezes é porque a pessoa não tem mesmo acesso a várias situações que elas podem ter, e a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo dessa aula, inclusive porque está na política nacional da pessoa em situação de rua. Mas por que que essas pessoas estão na rua? O que que acontece para que essas pessoas estejam na rua? O que que acontece? Qual é esse fenômeno que faz com que essas pessoas vão parar nas ruas, estejam ali nas ruas? Olha só, o motivo principal dessas pessoas estarem nas ruas é o objetivo também principal do nosso trabalho enquanto assistente social. Qual que é? Nós trabalhamos para o enfrentamento das expressões da questão social. E essas pessoas estão nas ruas por causa do agravamento, do acirramento das múltiplas expressões da questão social. A gente sempre fala tanto das expressões da questão social e aqui ela interfere exatamente nessa população, nessa parte desse público que estão nessa situação de rua. Estar em situação de rua faz parte aqui do agravamento das expressões da questão social. É o resultado desta luta de classe, desse sistema excludente. Essas pessoas estão nas ruas principalmente por falta de emprego, falta de acesso ao emprego, falta de acesso à educação, ou por vínculos familiares rompidos, por dependência de álcool ou de substâncias psicoativas, por causa dos vícios, por algum tipo de deficiência, que a gente vai falar já já, por violência doméstica, especialmente agora durante a pandemia, os índices de violência doméstica aumentaram muito. Então, houveram muitos vínculos rompidos, muitos vínculos familiares rompidos e muitas pessoas foram para as ruas para não estarem nessa situação de violência doméstica, violência intrafamiliar. Então, muitas pessoas estão em situação de rua por causa de vários motivos, de muitos motivos. Outros até por problemas de saúde mental. Então, isso leva as pessoas a estarem em situação de rua. A falta de acesso a determinadas políticas, por exemplo, faz com que essas pessoas estejam e permaneçam nas ruas. Então, gente, a falta de acesso a determinadas políticas públicas, a falta de acesso ao trabalho faz com que muitas pessoas acabem nas ruas. E você encontra tanto homens como mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, transexuais, indígenas, população cigana, venezuelano, homossexuais. A gente encontra muitos tipos de pessoas em situação de rua. A colega disse que ali tem famílias com crianças. Aqui, na minha cidade, a gente não vê crianças nas ruas. Não acontece de ter. O conselho tutelar é muito ativo aqui. Raramente se vê uma criança num farol. E caso encontre, não demora muito, ela já não está mais ali. Então, aqui a gente praticamente não vê crianças. A gente vê muitos homens. Até mulheres é raro assim de ver. A gente vê muitos homens de várias faixas etárias aqui na minha cidade. E às vezes acontece de ter grupos de famílias, mas aí ou são ciganos ou são venezuelanos. Essas pessoas que estão aqui, muitas vezes, de passagem. São famílias que vão passando de um lugar para o outro. Então, nesse caso, às vezes a gente encontra com criança, mas também é muito raro. Porque eles sabem que aqui nós não... No Brasil, nós temos lei que protege as crianças para elas não estarem nas ruas. Então, eles têm muito medo de que retirem as crianças deles. Então, a gente praticamente não vê. É muito raro, mas quando vê, é com família que são de outras nacionalidades, por exemplo. E o que que é... O que que significa, né? O que que é essa população em situação de rua? Quem são essas pessoas em situação de rua? Como tratar a respeito dessa população em situação de rua? Quais são as políticas públicas para essas pessoas que estão em situação de rua? Olha só. Decreto 7.053 de 2009. Ele traz um parágrafo único. Traz que... Para fins deste decreto, né? Que fala dessa política nacional. Considera-se pessoa em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum. Ou seja, vamos conhecer agora quem é considerado população em situação de rua de acordo com esse decreto. O que que essas pessoas têm em comum para elas serem consideradas pessoas em situação de rua? O que que elas têm em comum? Extrema pobreza. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre cada um desses, tá? O que que elas têm em comum? Extrema pobreza. Os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. E a inexistência de moradia convencional regular. E aí essas pessoas utilizam logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento. De forma temporária ou permanente. Bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporária ou como moradia provisória. Então quem é essa população? Quem que é considerada população em situação de rua? Aquelas pessoas que estão em extrema pobreza. Que vem a ser essa extrema pobreza, Regiane. São todas aquelas pessoas que não conseguem acessar os mínimos sociais. Isso essa população tem em comum. Elas não conseguem acessar os mínimos sociais. Elas não possuem renda. Ou às vezes ela tem uma renda inferior a R$218. Tendo uma renda inferior a R$218 é considerada extrema pobreza. Essas pessoas estão em insegurança alimentar. Estão desempregados. Insegurança nutricional. Estão com falta de acesso a muitos direitos que elas poderiam ter. Por isso que elas estão nas ruas. Sem famílias. Com vínculos rompidos. A Fran está falando aqui com os vícios também. É muito constante. Muito constante. O uso abusivo de álcool e outras drogas. Problemas de saúde mental também faz com que as pessoas vão para as ruas. Então, assim, essa população tem em comum todas essas situações que eu estou trazendo aqui para vocês. A falta também de vínculos familiares. Os vínculos rompidos ou fragilizados. Aquilo que eu falei da violência intrafamiliar, violência doméstica. São inúmeras as situações que fazem com que esses vínculos sejam rompidos. Muitas situações podem fazer com que os vínculos sejam rompidos. Pode ser por motivos de doenças. Vários tipos de doenças. Pode ser por vícios, né? Que a gente acabou de falar. Os vícios também. Por motivo de deficiência. A pessoa com deficiência tem dificuldade, por exemplo, de acesso ao trabalho. Aí tem brigas dentro de casa e a pessoa vai para a rua. Por motivos de falecimento. Tem pessoas que não sabem, não conseguem lidar com o luto. Ou perde mesmo aquelas pessoas que eram as suas estruturas ali em casa. De trabalho, de alimentação, de sustento, de segurança. Perde essa referência. Por falecimento também. Por violência, violação de direito, desproteção, negligência, discriminação. Muitos são discriminados por sua condição de raça, etnia, gênero. Muitos são discriminados. Então sofrem abusos. Isso faz com que essas pessoas vão para as ruas. E fiquem em situação de rua. De fato, essa é uma situação bem importante de a gente se preocupar e ficar atento aqui. A gente não tem isso muito público, né? Como eu disse, a gente não tem nem crianças nos faróis, nas ruas. Mas é importante a gente ter esse conhecimento e saber como atuar. Saber como informar, como orientar. Eu entrei em contato aqui no meu município para saber como funciona aqui. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês. O que acontece também? Eles não têm uma moradia convencional regular. Aqui ainda fala aqui no decreto. Extrema pobreza, vínculos rompidos ou fragilizados. E inexistência de moradia convencional regular. O que é essa moradia convencional regular? Que seja uma casa de alvenaria, de madeira. Ainda que seja uma moradia precária, uma situação ali de precariedade de habitação. Mas é o que se considera uma moradia convencional regular. Uma casa, né? Dentro de alguns parâmetros aí, de algumas condições. Mas essas pessoas não têm nem acesso a isso. Então, a lei que traz isso, eles não têm acesso ao que é considerado uma moradia regular. Ainda que precária, mas uma moradia regular. Então, eles não têm acesso, eles não têm esse vínculo familiar para estar morando numa casa que seja convencional. Vamos dizer assim, né? No entanto, onde eles ficam? Onde eles passam a noite? Como que eles vivem? O que que eles fazem? Olha só. A lei fala que eles ocupam o quê? Logradouros públicos. O que que vem a ser esses logradouros públicos? São praças, são ruas, calçadas, terrenos vazios, baldios, né? Ou terrenos que estão em construção, construções abandonadas, embaixo de viadutos e tantos outros lugares. Aí todo mundo tá comentando bastante aqui. Então, vocês conseguem identificar, né? Muitos deles ficam em ruas onde tem padarias, mercados, restaurantes. Pra que eles possam se alimentar também. Então, a lei traz que eles estão de forma temporária ou permanente. Mas nem por isso é morador de rua. Não é porque eles estão de forma permanente que eles moram na rua. Vou trazer aqui pra vocês algumas situações que durante a noite eles saem das ruas. Aqui no meu município eu vou falar sobre as políticas públicas que tem aqui. E eles saem das ruas pra pernoitar, pra dormir, pra se alimentar. Vou trazer aqui como que funciona aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, eles podem estar nas ruas de forma temporária ou permanente. Isso é a lei que está trazendo. Ou seja, essas pessoas elas estão numa situação de rua por determinados motivos, por várias situações. E elas, às vezes, não conseguem sair dessa condição. Não conseguem voltar para o seu ambiente onde morava. Às vezes nem tem mais esse ambiente onde morava. Perdeu todas as coisas. Às vezes até por meio de vírus. Então, eles não conseguem voltar para as suas famílias. Não conseguem emprego. Se perdem dos seus familiares. Quantas pessoas ficam perdidas há anos. Se tornam pessoas em situação de rua e ficam perdidas dos seus familiares. Então, assim, eles não conseguem superar essa extrema pobreza. Eles, às vezes, não acessam os benefícios que é direito deles por falta até de conhecimento. Por isso que eu estou trazendo essas informações aqui pra que vocês possam buscar conhecimento, ler esse decreto, identificar quais são os direitos dessas pessoas. Porque nós, enquanto assistentes sociais, precisamos garantir a plena informação dessas pessoas. Eles precisam saber quais são as políticas públicas que têm voltadas pra eles. Aí, no seu município onde vocês estão me assistindo. Uma pausa nessa aula, porque eu quero saber. Você está gostando desse conteúdo? Essas informações estão sendo importantes pra você? Então, deixa eu te contar. Esta aula, na íntegra, está disponível na minha comunidade do YouTube. Eu quero convidar você pra ser um assinante desta comunidade, ter acesso a esta aula completa e muito mais. Toda semana tem aula exclusiva somente para assinantes. É só você clicar aqui no link principal na descrição, fazer a sua inscrição e assistir as aulas na íntegra. Eu espero você! Tchau, 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 tchau!